Deus nos ajuda sempre, nos chama Seus filhos Nossa oração atende com amor Deus nos ajuda sempre, nos dando muito amor e paz Pelo que fez Seu Filho lá na cruz Perdida andava neste mundo, sem direção, sem paz ou rumo Esperanças eu não tinha mais Mas graças a que Tu vieste Pra levantar-me, dar-me o rumo E com Tua morte e paz, meu pecado Deus nos ajuda sempre, nos chama Seus filhos Nossa oração atende com amor Deus nos ajuda sempre, nos dando muito amor e paz Pelo que fez Seu Filho lá na cruz Aba meu Pai Quando perdido sem ajuda, adotido sem esperança Tu vieste dar-nos Teu amor A adoção Tu nos ofereces, está em nós o aceitá-la Deus nos ajuda sempre, nos chama Seus filhos Nosso filhos Nossa oração atende com amor Deus nos ajuda, nos chama Seus filhos Deus nos ajuda sempre, nos dando muito amor e paz Pelo que fez Seu Filho lá na cruz Pelo que fez Seu Filho lá na cruz Tchau Nosso filhos Nosso filhos Nosso filhos Nasce Obrigado.